E não é bom sinal não Estranho né? Fazer o teste de vazão logo no cilindro 2 Que ele é o suspeito Mas por que você troca a correia dentada E fica com ruído? Estou chegando a uma conclusão interessante Pessoal a dica aqui É na hora de encapar essas bolas Olha o indício de embreagem Recuperada Quem gostou da revisão Aquele like para dar uma força Fala pessoal Ligado aí no canal dos rondas antigos Ligado aí nas dicas Para cuidar do seu rondinha Que não é nada fácil né pessoal Então hoje temos aqui um G7 2003 prata Olha que bonitão pessoal É interessante que G7 prata tem muito pouco né? G6 tem bastante G7 a maioria é cinza Preto E o prato é muito bonito E esse carro está Boa aparência né? Pintura Mas ele passou por um sinistro aí No final do ano Então esse carro aqui é do João Paulo De Sumaré Então pessoal já faz Mais de um ano Que eu venho conversando aí com o João Paulo Que teve Zé Teve aí os imprevistos né? E só agora Ele trouxe aí para a gente dar aquela geral Inclusive um deles foi esse carro Era para fazer no final do ano passado Aí foi quando Bateram acho que na traseira né? Então aí ficou até o começo do ano aí na funilaria Olha está até com Com curativo aqui na lateral ainda Tá então o João caprichoso né? Aquele cara Deu aquele trato para trazer aqui né? A maioria das pessoas não liga né? Sabe que vai ser filmado Mas traz tudo sujo Já roda tudo manchado Às vezes eu tiro alguma coisinha Mas no geral O jeito que a pessoa traz E o trato que eu dou aqui É só no cofre E ele já mandou também Lavou o cofre Lavou por baixo Olha pessoal Isso não é ruim não hein? Já teve tempo aí De pessoal perguntar para mim Ah não precisa não Deixa não Poxa Trabalhar num motor limpo É muito melhor Mesmo que tenha vazamento Lava alguns dias antes É um pouco que vai rodar Já vai apresentar vazamento Inclusive ele comentou Do tampão lateral aqui ó Dá para ver aqui Colocaram cola ali ó Já está vazando Então pessoal Esse carro A mecânica dele Estava precisando mesmo né? Já está na hora De dar uma atenção aí Que tem bastante coisinha O que ele não deu para esperar Foi a suspensão traseira Falou que estava muito ruim Estava batendo tudo Então ele mandou lá em Sumaredes Que é uma oficina Especializada Em asiáticos Então ele já fez Então ele já fez lá A parte traseira E o restante Ele deixou Para fazer aqui comigo Só que é muita coisa Viu pessoal? É muita coisa Vamos Por partes Aqui ó Deu um BOzinho aqui na Na chave Está ruim para ligar Então ele está indo para 234 mil Outro BO que apareceu Também recente Ele está com Parece uma entrada Uma entrada de ar Ele dá um assovio aqui Aí ele falou para mim Que era o O freio Mas pelo que eu entendi É aqui no coletor Vou dar uma olhada aí Nem que se eu tivesse Alguma Mangueira solta Era para alterar A aceleração E parece que não altera Nenhum barulho alto Parece um barulho Da bomba de combustível Lá Então já é um BOzinho Que vai ter que investigar Então é aquela Revisão geral De motor Inclusive ele trouxe Correia Daico Aquele kit Tensor Routen Aí eu até comentei Com ele Falei João Esse tensor Eu não estou querendo Indicar mais Esse Routen Porque às vezes Acontece de De dar um pequeno Barulhinho Não sei Acho que ele veio Com medida diferente Filtro Olha aqui Embreagem Isso que eu comentei Com ele Que eu não estava Querendo fazer Vamos ver aí Ele está insistindo Né Só que Eu fui andar No carro dele E está parecendo Um carrinho De fricção O dele já está Barulhento Olha Acho que ele utiliza Ele trouxe o original 1030 Eu acredito Que sim Freios Vamos ver Suspensão A parte De óleo Ele falou Que o consumo é baixo A cada 3 mil Ele falou que Baixa um litro Então está ótimo Tranquilo Eu vi que está Meio queimadinho Agora já Arrefecimento Ele falou que De vez em quando Ele tem que completar Mas não tem problema No superaquecimento Nada Vamos fazer os testes Então seria Nada assim grave Né Não é Nada de Ter que tirar Cabeçote Abrir motor Nada disso Mais pesado aqui Seria Troca da embreagem Né E ele quer trocar A bucha óculos Ele trouxe também A bucha óculos A famosa Né Do G7 Que enquanto Não colocar Aquela de PU Ó Até que Tem que suspender Para ver Ele no chão Aí Não está aparecendo Muita folga Então É Aquele negócio Vamos Iniciar Desmontar E conhecer A máquina Do João Paulo Então Um dos problemas Graves Que eu já tinha visto Ele comentou É o semi-eixo Ele está Vibrando muito Ele está Estralando Eu acredito Que a tulipa Aqui lá Do direito Esteja estourada Então É um tipo De coisa Que eu já Vou Desmontar Para ver Se precisa Comprar Conjunto Tulipa Encomendar Outra coisa Que eu já andei Nele E percebi De cara É ruído Aqui Nesse lado É o coxino Amortecedor Aqui Estourado Isso aqui Já era E uma coisa Que Que eu faço Sempre Eu sempre aproveito A porca original Do amortecedor Do pivô Do terminal Mas nem todo mecânico Tem essa visão Eles enfiam Qualquer porca Que nem aqui No suporte do coxinho O cara perde A porca original Que ela tem um Ela tem uma Uma arruela Já na porca É não Perde Então pessoal Só que eu encontrei Mais coisa Ele falou De vazamento Do motor Eu achei Que podia ser Retentor Mas não é É cárter Pouca coisa Talvez bomba De óleo Como a gente Como a gente Vai desmontar Tudo aqui Retirar Cárter Vaza Pela junta Da tampa Então tranquilo Mas eu vi Mais um BO Que eu não gostei Eu fui Tentar ver O nível Reservatório Não vi Parece que está seco Parece que não Está seco Falta inclusive No radiador A meleca Pessoal Isso aqui Não é Bom sinal Não A impressão Que dá aí Que tem problema Na junta Do cabeçote Vamos lá Então aqui O serviço De embreagem Vai ficar Para depois Vamos iniciar Pelo motor Fazer os testes De Vou até Funcionar Ele antes Olha a sujeira Disso Está nada Legal Estou achando Que a gente Vai ter que trocar Junta de cabeçote Vamos ver Vou ligar Para vocês Verem O ruído Do motor Então Olha o barulho Até parece Que é aquele barulho De frequência De rádio Tem carro Que o rádio Está ligado Dá esse barulho Mas é aqui fora Estranho Estranho Eu vou tirar A caixa Para ver E a correia A correia Deitada Faz ruído É mais Quando esquenta E aqui Não faz barulho Está vendo É quando esquenta Aumenta Nossa Olha Que estranho Eu não gostei Disso aqui Não Passou Dos 90 graus Não tem Válvula Termostática Ele trouxe Original E o sistema Faz tempo Sai bastante Bolha Sai Nas bolhonas Será que Estava cheio De ar Ou é o motor Que está mandando Compressão Porque ele falou Que não está Inchando As mangueiras Não tem problema Não tem problema De estourar A mangueira Nada Mas está suspeito Barulho Está muito tensionada Então é isso aqui Já deu para ter uma base Aqui Eu estou achando Que a gente vai ter que trocar Essa junta Do cabeçote Mas vamos Continuar os testes Junta da tampa Bem ressecada Não passou a cola Nos cantos Quer dizer Estava vazando Retentores Originais Beleza ainda Eu não sei Por que O João Trouxe um jogo De juntas Tacal Olha Já conversei Com ele Do cabeçote É de fibra Se precisar Trocar Do cabeçote Melhor colocar Euring de aço Isso aqui Só em último caso Só quando o bloco Está muito ruim Coisa assim Não aconselho não Retentores Não vou arriscar também Teve o último Que eu utilizei Deu BO Então aqui Aproveita Alguma coisa Ou outra Junta Dos coletores Ah do cárter Do cárter é boa Já tenho a utilizar Pelo menos Na última vez Que eu utilizei Deu certo Mas da tampa não Então as velas Que assim Esse motor Pessoal Está explicado Por que Ele não está Fumaçando muito 234 mil Porque ele foi Feito revisão Nesse carro Até 120 mil Na concessionária Então não usou Óleo errado Até os 120 mil O João está com ele Há quatro anos Mais de quatro anos E ele sempre usou 1030 Semisintético Não sei quantos quilômetros Ele rodou Não sei se ele pegou Com 120 Mas faz bastante tempo De estar com o carro Aqui pessoal Tem uma vela Que já indica Oxidação Cilindro 2 Então eu vou começar Testando Fazer o teste De vazão Logo no cilindro 2 Que ele é o suspeito Essa vela parece Que é nova Mas tem Ele queima Ele queima um pouco sim Eu acabei esquecendo Fiquei focado Na junta Esqueci de dar Acelerada forte Para ver se está Fumaçando Mas o João falou Que consumo é baixo Então Não vamos nos preocupar Com isso aí Queria mexer Com troca de anéis Queria complicar Mais a coisa ainda Vamos ver A junta aí Se precisar A gente troca Beleza Então aqui É aquela correia Que o cara troca E deixa travada Essa barulheira Vai ficar outro barulho Esse motor E o mecânico Ele levou lá Faz tempo já Assim que ele pegou o carro Há uns 4 anos O cara é engenheiro Olha o que ele fez aqui Ele esmerilhou aquela aba Que atrapalha isso aqui Eu vejo aí no YouTube Um cara Vi um vídeo recente O cara detectou Que estava com problema No sensor de fase Aí para trocar o sensor O cara Você tem que soltar a tampa Aqui Você solta ela um pouquinho E vem e tira a capa Senão você não consegue Tirar a capa Pô Essa tampa vai dar vazamento Tem que tirar fora Vem aqui limpar O silicone velho Faz um serviço decente Já troca junto Se for necessário Mas não Solta aqui Arranca a capa E já troca o sensor É aquele Vapt Vapt Para ganhar o dinheirinho rápido Então esse motor Ele só não estava Abrindo a tampa Expulsando a água Para o reservatório Porque estava sem a termostática Viu Falei para o João Não estava Inchando a mangueira Nada Então pessoal Você vê um monte De indício Que a ajuda Está queimada Você abre aqui O radiador Já tem aquela borra Borra na tampa Coloca o funil Aqui Não para de sair bolha Vou ver a vela A vela oxidada Só que depende De onde você leva E o pessoal também Que assiste meu vídeo Que não consegue entender isso O que eles falam Direto para mim Não Não está queimado não Porque eu tirei A varita do óleo Aqui O óleo não está contaminado O motor O motor não está fraco Então essas duas questões Que o pessoal pega O motor não está fraco E não tem água No óleo Sendo que está Cheio De indício E esse motor Ele não estava Funcionando redondinho Não Estava meio Esquisitinho Tudo bem Vamos ver os bicos Corpo Está bem sujo Mas um dos motivos É essa passagem Também Que faz Dar aquela falhadinha Não fica Aquele funcionamento Redondo Então aqui Bessoal Está Batata Coloquei O ar aqui No cilindro 2 Não precisa nem Chegar a 100 Olha lá Olha a água Rapidinho Sobe Rapidinho Está dando Bastante passagem Olha que beleza Então o cara Perdeu Uma das porcas Essa aqui O João Foi atrás Até que essa aqui Estava faltando Aperto E deu Agora as outras Duas aqui Rosca espanada No suporte Então aqui Não dá aperto Não Mas que é bom Verificar antes De soltar Apertar Para ver Para na hora De colocar Recuperar Antes O suporte Faltando parafuso Parafuso errado Já pensei Deve estar espanado O tensor Parafuso O tensor Não Está com torque Certinho Mas Por que Você troca Corrêa dentada E fica com ruído Fica parecendo Um carrinho De fricção Por causa disso Olha Está vendo Aperto aqui A dentada Não mexe O tensor Não mexe Travado Está vendo Isso é erro De instalação Não é Quer dizer Que é o tensor Que é ruim Não Isso aí Na hora De apertar O tensor Você tem Que aliviar Aqui ele Tem que Ficar segurando E vir E dar o torque Senão acontece Isso Ele trava Não dá o movimento Aí fica Aquela Corrêa barulhenta Cabe Sudo Fora Então Olhando Aqui Cilindro Dois E cilindro Um Que estava Consumindo Mais água Isso a gente Vai ver Lá Na junta E Analisando Esse bloco Não é Dos piores Mas Se vê Um bloco Que não Foi Utilizado Aditivo Original O tempo Todo Não O João Paulo Pegou Esse carro Com 200 mil Até 120 Teve revisão Na concessionária E com 200 mil Que ele mandou Trocar a correia dentada Inclusive Ele já trocou Essa bomba Ele trouxe de novo A Nakata Está novinha E aqui Ele retirou O original Ele falou Que guardou Que ele não achou Lá Ele falou Que estava nova Né Trocou Com 200 mil Que essas bombas Rodam muito Pessoal Principalmente Quando é Quando o sistema É bem cuidado Que nem aqui também Vamos avaliar Na hora que tirar Aqui Aí dá pra ver Como é que está O estado Aqui Da carcaça Né Mas no geral Motorzinho Ainda está bom Agora a sujeira Que estava Isso Barrão Com óleo Nem lavou O cara lava Onde dá Né Tem muitos pontos Aí que está O barrão Ainda Então aqui Vazava Nos dois Retentores Vamos utilizar Corteco Então Então olhando A junta Aqui Dá pra ver Que O um E o dois Tá vendo Tem pouca tinta E olhando Aqui atrás Olha o dois Totalmente Queimado Então junta Queimada É isso Também Pessoal Principalmente A de aço Da linha Honda Ela não vai Romper Aqui Que eu já vi Cara mostrar Tá vendo A junta Queimada O que acontece Ela rompe Isso aqui É muito difícil Por isso Que dá Esse diagnóstico Difícil De localizar Né Porque aquela Passagem pequena O motor Ainda funciona E analisando Aqui ó Em relação Ao O anterior Que trocou Os anéis Dá pra ver Que as válvulas Estão tão Carbonizadas Cilindro Quatro Não Aqui é o um Que tem Mais E também Dá pra ver Que a haste Da válvula Não está Branquinha Tá vendo Ó o cilindro Dois Três Também Tem um pouco De carbonização Quatro Tá branquinha Então Como esse motor Eu percebi Que a potência Dele não Estava legal Né Olhando a admissão Também Muita carbonização Nas válvulas É Vamos fazer Geral Né Duzentos e trinta e quatro Mil Já sofreu Bastante Então o negócio Aqui é Fazer geral A retífica Né Troca dos Retentores E assentamento De todas as Válvulas E aquele banho Químico Pessoal Estou chegando Ainda uma Conclusão Interessante Por que Os motores Do G7 É mais difícil Da batida De saia De pistão Né Que é comum No G6 Por volta De duzentos mil Frio Ele dá Ataque Táque As batidas O G7 É mais difícil O G7 O desgaste Das camisas É menor Do que Do G6 Ó Do G7 Recente Que eu faço A medição E tá dentro Da tolerância Então os dois Do centro Que costumam Ter maior Desgaste Dá no máximo Aqui em cima Seis Vai Que for Sétimos Sete centésimos Já o G6 Por volta De duzentos mil Quilômetros Ele já tá Com desgaste De um décimo Mais Então é onde Dá as batidas Então o G7 Ele queima óleo Devido Os anéis raspadores Grudarem No pistão Devido a Carbonização Então ele começa A queimar Então isso aqui Dá até vontade Tirar um pistão Pra ver Como que tá Os anéis Raspadores Mas não vou mexer Com isso não Então significa Que o G7 Ele aceita mais Fazer troca De anéis Como ele não bate Faz a troca De anéis E diminui O consumo Já foi comprado Os coxins Da Choque Brás Inclusive Eu passei Pro João Esse aqui Hidráulico Ele trocou Aí já está trincado Eu falei pra ele Procura um original Aí usado Olha o cara fez Colocou a ruela Aqui Diz que era pra deixar O coxinho mais alto E negócio do Do suporte Espanado Depois eu explico O João estava acompanhando O cara meteu a pneumática E o negócio Girou Girou Agora tem que deixar assim O negócio caiu o motor Então como o cabeçote Foi pra retífica Retífica completa Vai demorar Um ou dois dias Então vou dar uma olhada Aqui na parte De semi-eixos Ele trouxe disco E pastilha O disco já era mesmo E a parte de semi-eixo Que tem bastante folga Desse lado Já dá pra ver aqui É homocinética Também Coifa Dos dois lados Coifas estouradas Essa bieleta aqui Desse lado Não está legal Do outro lado É original ainda Então vamos ver Buxas ali O negócio E soltando e joga no chão Os parafusos É infelizmente Tem coisas que eu fico triste em ver E o que resta mesmo É chorar Então vou tirar os parafusos Dá uma olhada O parafuso do amortecedor É esse Ele é 16mm Até achei Falei caramba Será que colocaram o amortecedor errado Mas não Está certo Acho grossa Aí falei Será que não está casando O furo Por isso que o cara fez isso O cara a pé coloca o mais fino Quer dizer O cara perde O cara perde o parafuso Ou Sei lá De repente o cara está com dificuldade De encaixar Coloca o mais fino É complicado Aqui é o que eu imaginava Como estava fazendo ruído Andando devagar E vibrando em alta rotação Triseta estourada E a tulipa Olha Normal Não tem desgaste acentuado Tinha algumas rebarbinhas Aí Devido aos rolamentinhos Aqui Ficou aí dentro Passei ali Minha agulha Ok Trocar só a triseta E aqui Trocar só a coifa A mocinex está lubrificada ainda E Trocar Pivô Terminal de direção E bieleta Essa foi a bucha óculos Mais fácil de retirar De se trocar E se trocar Então já está lubrificado Por que Porque está sem o cabeçote Aí ficou fácil Trabalhar aqui Dessa vez eu puxei Para o lado do motorista Só afrocha a abraçadeira Puxa a coifa Trava ela ali Olha a quantidade de óleo Ainda está pingando Ainda está pingando óleo Isso aí é a lubrificação Ou é o óleo hidráulico Da caixa São os dois Deve ter Já tem algum vazamentinho Da caixa de direção Outra coisa Pessoal Eu não vou utilizar Esses guias Então quando for comprar Compra só a bucha Não precisa dos guias Porque isso aqui Está entrando muito justo Não é legal Tá Porque Eu não vou ficar ajustando Isso aqui Porque o desgaste Não é na parte De metal Não é nos guias Não é lá na caixa O desgaste É na bucha Olha Nem é tanto desgaste Essa bucha aqui Ela resseca Ela resseca Ela não é maleável E dá ruído Olha isso aqui não Ela é maleável Ela é mais robusta E elimina todo o ruído Duas peças Em bom estado ainda Bomba d'água Nakata E tensor Acredito ser o Routen NSK Ele trouxe Novas Mas ó Rolamento Beleza Bomba Boa ainda Então o pessoal Me pergunta muito Bomba Nakata É boa? Está aí 34 mil quilômetros Ele fez a intervenção Em 2018 Então a bomba Está aí ó 12 2017 Essa aqui Agosto 2022 Eu estava esperando Que a junta Não fosse original Mas era Primeira vez Que sai esse cárter Aquele trabalho Para retirar E o que fizeram aqui? Deram mais aperto Estava bem apertada Mas não adianta Acabou estourando a junta Mas o detalhe aqui pessoal Que esse cárter Ele levou uma pancada aqui Bem Onde fica o pescador Então o que acontece? O pescador amassou Para poder aí Puxar o óleo Você vê? Os engenheiros pensaram nisso Perigoso isso Então o que eu vou fazer aqui? Vou bater de volta Pelo menos nessa parte aqui Vou bater Aqui dá uma desentortada Mas é um perigo Esse negócio de De bater o cárter Então os bicos As telinhas Estavam literalmente Só o aro E olhando Os anéis aqui São originais Agora As telinhas Aí eu acho Impossível Serem originais ainda Mas vai saber né? Equalização boa Então aqui Só a pulsação Já resolveu Porque a primeira pulsação Temos aqui Que o leque Não estava legal Gotejou Mas aí coloquei Duas vezes Para pulsar Até 7000 Ficou beleza Né? Leque está o que? Não está gotejando Equalizado Então não tem por que Colocar para bater É isso Eu tive que tirar Aqui a placa Muita carbonização Então eu dei aí Um trato Né? No coletor Então isso aqui Pessoal Tem a ver Com a qualidade Do combustível Está certo Que o motor Tem 234 mil Que nem um Detalhe Ele pegou Esse carro Numa agência E o cara Passou para ele Olha esse carro Passou pela concessionária Até 120 mil quilômetros Só que ele já estava Com 198 Né? Aí por outro lado Ele falou Que era de uma mulher Esse carro E ela estava Com dificuldade financeira Por isso que ela vendeu Então Quem tem dificuldade financeira Dificilmente vai usar Um bom combustível Né? Vai fazer a troca de óleo No tempo certo Ou vai fazer Às vezes nem faz Mais troca Porque eu não mostrei A parte de baixo lá Eu achei assim Bastante carbonização Mas beleza Não está nada Condenado Vamos mudar Essa geral aqui E dar uma Uma sobrevida Aí nesse motor Né? E o corpo Olha a sujeira Né? Aqui vai ter que dar Uma olhada Nesse atuador E o G7 Pessoal Ele tem esse atuador Ele tem a posição Né? Quando você solta ele Depende da posição Que está aqui Ele interfere Na Na rotação Do motor Sabadão Fazendo Pequena corretiva Aí no carro Da patroa Que aconteceu Vibração Forte Na subida Né? Aqui do lado Do motorista Então Eu nem andei Com o carro Eu nem olhei Já fui lá E encomendei Um coxinho Aqui do câmbio Então Eu já usei Esse WS Aqui Na realidade É um coxinho Deve ser Made in China YR Ele encaixa Belezinha Só que os caras Colocam aqui Suporte Do coxinho Do motor Por que não coloca Câmbio? O motor está Do outro lado O que eu descobri Deve ser original Esse carro está Quase 160 mil É Que ele é hidráulico A maior lambuzeira Fez aí Eu acredito Que esse deve ser hidráulico Também Agora vamos ver Quanto tempo dura Cabeçote pronto Novinho Olha Já testei A estanqueidade Das válvulas Tudo perfeito Então dessa vez O cara caprichou Que eu já andei Pegando o cabeçote Que eu mandei fazer Completo E não vedava As válvulas Era sujeira Saia aquele monte De sujeira Então andei reclamando Então vocês veem Funcionário Descontente Só pode Mas esse aí está no capricho Vai aumentar A potência Agora Motor Vai restabelecer A potência Junta A Euring De aço Olha Essa junta Ela é bem Parecida Com a original Então Motor Primeira vez Que abre Bloco Está Beleza Cabeçote Primeira Retífica Não tem Corrosão Então não tem Por que Colocar de amianto Colocar de amianto Aqueles motores Já foi aberto Várias vezes A medida A altura Já não está legal Tem corrosão Aí tem que ser de amianto Mas nesse caso aí Aço E só alegria Eu vou aproveitar Aqui pessoal E retirar Esse hidrovaco Que é meio chatinho Mexer com isso aí Que está para chegar O outro aí É mais fácil Retirar sem o cabeçote Sem o coletor Eu vou retirar ele Antes de montar O cabeçote É Espero nunca Precisar retirar Esse servo freio Com o motor montado Olha Até sem motor É complicado Cheguei a pensar Que passava Por esse vão Aqui Sem o Sem o amortecedor Mas sem chance Meio complicado O negócio E olha Eu comprei Coxim Choque Brás É o mesmo Instalado aqui Mas esse coxim Acho que faz tempo Que está aí Está aí Servo freio Aguardando chegar o outro Pessoal Ontem Esteve um cliente Aqui com fit Ele está com problema De sumir o fluido Baixar o fluido E não tem vazamento Porque as vezes Ele veio uma vez Baixou Eu achei que era Pastilha que tinha gasto Mas aí baixou de novo Aí eu falei para ele Olha O que está acontecendo aí Está vazando O seu cilindro mestre E está indo O fluido lá para dentro Do servo freio Deve estar cheio de óleo Então nesse caso aí Eu vou ver com ele Talvez trocar até o conjunto Ou O cilindro mestre Poderia trocar apenas Esse retentor também Acabou de chegar o coxim Originalzão Usado em bom estado É que eu falo Qual o melhor coxim Original Mesmo que for usado Então eu vejo Esses coxim Só dá uma olhada Não tem nada a ver Eu vejo Por que que troca Nesse caso aqui O João explicou Por que trocou Logo quando ele pegou Esse carro Deu um ruído aqui Que era na bomba Da direção Aí ele levou No mecânico sem noção Ele falou Ah eu sei o que é É o coxim Troca Compre o coxim Que a gente troca Por que que não vem Desmonta Para ver se é o coxim Mesmo né O cara não conhece Aí o cara Ele comprou Olha a diferença De altura Tem nada a ver Isso aqui não é hidráulico Aí o cara Pegou e trocou Jogou fora dele Que estava bom E resolveu Claro que não O problema estava Na bomba No coxim Então acontece Esse tipo de coisa Infelizmente Então o coxim Original aqui Ele é hidráulico Porque ele tem óleo Lá dentro Agora esse aqui Ele é pneumático Porque ele tem ar É o vídeo Já está bem longo E eu querendo Fazer comentários ainda Mas lembrei De um comentário Aqui É o rapaz Ele me candeiro Ele falou Que ele não podia Usar óleo 1030 Porque era muito fino Aí na hora Que desliga o motor Óleo desce tudo Não fica óleo No cabeçote O cara não conhece Motor Honda né Que aqui tem Esses Pocinho aqui Que fica sempre Cheio de óleo Não desce Tá Desce só o que está Na lateral E olha pessoal Dá uma olhada Se tem desgaste 234 mil Zerado O eixo também Não tem um risco Não tem nada Então é aquele cara Que não conhece Esse motor Que talvez o cara Até desmontou Mas não presta atenção Então ele considera Como se fosse Um motor GM Um EA111 Que tem desgaste No comando Olha Não recomendo mais Esse kit aí Que vende no ML Correia Gates Tensor Holt Principalmente o tensor Melhor partir Por SKF O que acontece Não consigo Encaixar a correia Aqui O tensor Ele pega Aquelas orelhas Pega lá Na bomba Mesmo puxando Para fora Tem alguns casos Que você Deixa ele meio Para fora Aqui Encaixa a correia E depois empurra Não teve jeito Tive que cortar Aquelas orelhas Aquelas orelhas É o segundo Que eu faço Isso Tudo bem Não tem problema Funciona Agora Só que Com essa Tentativas Aí Acabou Ficando fora De ponto E vir agora Da fora do ponto Tem que acertar Isso aí Senão o motor Não funciona Agora sim No ponto E o tensor Agora tem Tem o movimento Tá vendo E lá Não sei o que Mais dá para ver Lá embaixo Tá vendo Que ele está mexendo Debaixo da bomba Lá Se tivesse com Aquela orelha Ela pegaria na bomba E não ia dar Não ia dar o movimento Beleza Rosca do suporte Recuperada Então foi colocada Uma bucha dessa Externa M16 M12 E tem mais aqui Cavalete do freio esquerdo Roçaram a rosca Agora chanfrou O parafuso E é a mesma rosca Então furar Fazer a rosca E fazer embuchamento Também Agora sim Suporte Torqueado Com 70 N Tá varreado Esse motor Fui apertar aqui Girou Aí falei Caramba Soltou Prisioneiro Soltou a bucha Mas não Porca Espanada Também Então troquei As duas porcas Aqui E agora sim Tinha válvula Termostática Só que Tá estourada E dá passagem Assim como se não tivesse Interessante Então o João trouxe aqui Uma original Espero que ele tenha comprado Na concessionária Essa aqui tá parecendo Original mesmo Porque esse etiqueta Porque esse etiqueta aqui O pessoal falsifica E vende no mercado livre Como original Tem concessionário Que vende no mercado livre Eu mesmo compro Algumas coisas De concessionário Que vende no mercado livre Mas fica atento Então vamos colocar Vou colocar água pura Pressurizar o sistema Ver se não tem nenhum vazamento Colocar o óleo Ligar Sem as velas Até o óleo subir Colocar as velas E colocar fogo na máquina Motorzinho funcionando Em torno de 720 RPM 93 graus 95, 96 Ligam as ventoinhas Pessoal Vou dar uma olhada No meu lá Nunca prestei atenção Mas essas ventoinhas Rodam uma Ao contrário da outra Vou confirmar Se é isso mesmo Então como esvaziou Todo o sistema É normal Pegar um pouco de bolha Então Tem que deixar sair Todas as bolhas Mas está aí Barulhinho do bichinho Acabou O barulhão lá Que parecia Da bomba Barulhão que escutava Do lado de fora E o melhor Não vazou nada De A ventoinha ligou Não vazou nada De óleo E água Beleza Menos mal Liga a ventoinha Abaixa E esse motor Está bom Dentro da acelerada Aqui Não queima óleo Sai muito pouco Aqui Eu limpei ele Agora Está bem bom Então agora Pessoal Vou dar uma olhada Nos amortecedores Pressionar Porque foi comprado Os coxins E vai ver Se precisa trocar Os amortecedores Depois Retirar câmbio Retirar agregado Câmbio Eu nem vou Estar passando Muito detalhe Desse serviço Não vai caber Nesse vídeo Esse coxinho O João Que mandou trocar Uns três anos Atrás Choque Brás Foi o que Compramos Agora O amortecedor A hora que eu Soltei o coxinho Soltei o parafuso A mola Começou a subir Amortecedor Olha Não tem Eu não estou fazendo Força É só o peso Da mão Já era É um Power Perfect Dá para ver Que ele está Suado Mas totalmente Sem ação Olha o que Dá para aproveitar Aqui O batente E coifa Está ok Encapar Aqui novamente Então vamos ver Se o João Vai querer Trocar Esses amortecedores Chegaram Os amortecedores Caiaba Pessoal Uma dica Aqui Na hora De encapar Essas molas Quem assiste Meus vídeos Sabe Que eu sempre Reclamei Para encapar Essas molas Porque elas Têm um diâmetro Um pouquinho Maior Do que o normal Dá um pouquinho Mais de 13 A mola normal É 12,5 Então a mangueira Normal É 13 milímetros Então se aqui É 13,2 Para encaixar De 13 É complicado Então tem Algumas Que até dá Com muito sacrifício Outras Nem entra Vem um cliente Aqui Que trouxe Molas esportivas Era meio milímetro Maior Aí sem chance Não consegui Então Problemas Resolvido Porque os vendedores Falam que é padrão Mas eu encontrei No Mercado Livre Vende como Mangueira Para mola Reforçada 15 milímetros Então Sem sofrimento Tem até De 16 milímetros Beleza Então aqui Discos Pastilhas Novos TRW Embreagem Ah tá Recuperada A rosca Do cavalete Que estava Espanada Embreagem Trocada Teve uns BOzinhos Aí Que eu vou Relatar no final Então vamos lá Finalizar E testar A máquina Tá aí Mais um G7 Recuperado É isso aqui Pessoal Eu posso dizer Que ele entrou De um jeito E saiu Outro carro Entrou um carro E saiu outro Então é aquele tipo De rondinha Que compensa Investir Eu não gosto De fazer Essas revisões Muito grandes Que aqui foram Mais de 50 horas De trabalho Mas nesse caso Aqui ó Valeu a pena Tá Porque O carro Ficou bom Então era Um motor Fraco Falhava Aquele barulhão Estranho Que tinha aqui Que era o vazamento Lá No diafragma Da cuica Vibrava Ele não passava Estralava Vibrava Não passava De 80 por hora Apesar Que a vibração Também Era daquela roda Tava aqui na frente O pneu Tudo deformado Talvez a roda Que normalmente Quando a pessoa Vem aqui Reclamando de vibração Eu acredito Que já foi Verificado o balanceamento Mas não foi Nesse caso aqui não Além da atrizeta Era estourada Tinha pneu Desbalanceado A hora Dei 100 por hora Um trecho curto Aqui Perfeito Embreagem 100% Eu vou falar BOzinho Que deu aí Na hora de trocar A embreagem Mas ficou 10 Tá Motor vazava Óleo Baixava Aditivo Né Trocado Cois Fazer amortecedores Coxins Então aqui pessoal Não é revisão De 3 4 mil reais Não Aqui o João Eu vou ver com ele Mas ele deve ter Gasta em torno De 8 mil reais E levamos Levei um susto ontem Levamos um susto Fiz o teste de rodagem Cheguei aqui Aquele cheiro De aditivo Tudo lambuzado Aqui Olhei Falei Radiador Radiador vazou Depois da limpeza Colocou aditivo Mas hoje Cheguei aqui Frio Pressurizei Nenhum vazamento Nada Que o G7 É meio difícil ver Aí eu falei Ah deve estar vazando Aqui na mangueirinha Vou colocar Abraçadeira Mas não Aqui não precisa Abraçadeira não Estava solta A mangueirinha Desencaixada É normal Você está andando Com o carro Dá uma forçada Vai dar umas Gorfadinhas aqui Vai para o reservatório Isso é normal Depois ele retorna Tá Mas foi um susto Só que um radiador Bom para esse Para esse carro É mil reais Radiador denso Trocado aqui O freio ficou aqui Nossa o fluido Estava podre Então é isso aí pessoal É um carro Aquele Não é aquele Aquele rodinha Que você faz A manutenção Aí Que nem aquele Melhorou Parece que ficou bom Mas parece que piorou Não Nada disso Aqui O João Paulo Vai andar nesse carro Ele vai falar Que é outro carro Espero que ele goste Do resultado Então a embreagem Pessoal O que aconteceu Na hora que comecei A soltar Esse aqui é um parafuso Que vai lá atrás Que prende o câmbio Dá uma olhada Então os caras Que trabalhou nesse carro Aqui Os caras Eram fortes Quer dizer Os caras sem noção Não tem Informação técnica Vai na tora Eles são muito apertados Para soltar Esses parafusos Aqui Que prende o câmbio No motor Esse aí É 50 60 newtons No máximo Os caras Colocam a alavanca E crawl O que aconteceu Tirei o câmbio Na hora de soltar O volante Não consegui Não consegui Eu vou Eu vou estar Providenciando Uma pneumática maior Mais robusta Porque eu pensava Que eu tinha que Trocar o compressor Porque aqui O espaço aqui Não comporta O compressor Mais potente Maior Mas não Só a pneumática É assim Eu vou usar Eu uso há pouco tempo Mas é o suficiente Para conseguir soltar Por que? É um parafuso especial Ele tem a cabeça Baixinha Deixa eu desligar aqui Que está um barulho estranho Então os parafusos Que prende o volante É um parafuso Que tem a cabeça Bem baixinha Então aqui No cavalete Pessoal Sozinho É quase que impossível Fiz umas alavanca aí Travei aqui Sem chance Só com a pneumática Mais forte mesmo E olha Olha o indício De embreagem Recuperada Que que está dizendo Que fizeram aqui Pessoal Trocaram apenas o disco O platô Daikin Original Rolamento Da NSK Japão Original Não sei se alguém Trocou esse embreagem E colocou o original Em algum momento Difícil Porque esse aqui não é Não é E dá uma olhada Que o disco ainda tem Bastante material Tá longe de chegar no rebite Então é material de baixa Qualidade Ele já estava patinando A original Você usa até o osso Para começar A patinar E não é daikin É daikin Tem tipo uma asa Aqui Então esse tipo de coisa De loja Os caras pegam o carro Tá patinando Eles levam na oficina Eu quero que só resolve A patinação Então os caras Fão um serviço desse Mete a tola Nos parafusos O volante tava beleza Não precisava retificar O rolamentinho Que vai lá no volante Tinha sido trocado Ficou perfeita a embreagem Ótima Não trepida a altura Ótimo caminhar o carro Perfeito Então O João já tá vindo lá De Sumaré Ainda falta trocar O filtro de combustível Trou aquele serviço De cortesia Quem gostou Da revisão Aquele like Pra dar uma força E até o próximo rondinha Falou Pessoal 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 Legenda Adriana Zanotto